Oi, a Helios aqui, quem mais poderia ser? Sobe pudim, fica aí no seu cantinho Mano, olha só o estado da criança Eu estou destruído, velho Eu fui jogar, eu fui fazer uma gameplay agora de VR Que é o vídeo que vocês vão assistir agora O VRzinho está aqui, eu já desmontei ele Porque eu já gravei o vídeo, eu gravo a introdução no final do vídeo Olha só a expose de ir para vocês E para eu poder gravar o VR, eu tenho que levantar os colchão tudo Eu já mostrei para vocês Aí eu tenho que fechar a janela para não entrar barulho E eu tenho que fechar a porta também para não entrar barulho E eu tenho que desligar o ventilador para não fazer barulho do ventilador E o pudim, ele quer sair Vai pudim, sai Vai, uou, viva a liberdade Mas enfim, o vídeo de hoje vai ser um videozinho jogando Bus Simulator No Roblox Para quem não sabe, o Bus Simulator é um simulador de ônibus Nossa, Léo, que interessante Você vai fazer um video de pilotar ônibus? Não, é um simulador de ônibus que você fica só sentado no ônibus mesmo viajando E eu chamei um amigo meu também Que ele tem VR para ele jogar comigo Para poder ser mais legal o videozinho Se vocês quiserem passar no canal dele Eu vou botar aí nos comentários fixados, beleza? Mas bora para o video, espero que vocês gostem E deixa o like de vocês aí que vai ajudar muito Daniel, você tá aí? Tô Eu tô aqui no ônibus Ah, cadê você, mano? Ô, louco, tem cervejinha aqui, mano Já pegou a cervejinha, velho? Cadê quanto pega? Onde é que tá a cervejinha? Tá aqui onde eu tô, mano Cadê? Deixa eu pegar aqui a cervejinha Achei a cervejinha? Mano, esse modo aqui é legal Porque dá pra você ver as mãos tudo, velho Minha espada aqui Minha espada da skin aqui Será que dá pra pegar? Claro que não Isso aqui é só um visual Então, gente Isso daqui é um simulador de ônibus A gente fica dentro do ônibus viajando E é só isso que a gente faz mesmo Não tem mais nada Aí tem um povo aqui que fica no ônibus A gente pode comer uma pizza Eita, por que que meu pé Meu pé tá de sai? Ô, tô bugando Eu saí do ônibus, velho O que que tá acontecendo? Tá, eu entrei no ônibus Será que eu posso pilotar o bagulho aqui? Acho que eu posso pilotar aqui, hein, Daniel Daniel Entra aqui Você tá fazendo o que aí fora, mano? Tá, adeus Não, você se matou, velho Ah, não, você tá aí Entra aqui Entra aqui Entra aqui Entra aqui dentro do ônibus Eu vou abrir a porta pra você Senta aqui e segura o volante Não solta Fica segurando Você começa a girar junto com o volante, mano O volante não para se fodeu Você me passou a tilápia Ô, vou agarrar com você também Ô, meu Deus Ai, mas meu Deus Aí a gente buga Eu fui expulso do carro Como assim, mano? Cadê você? Ai, eu tô aqui do lado Na janela do lado Só bem aqui, rapidão Pera aí, então Deixa eu sair aqui pela porta Aqui Olha, tem um botão ali Escrito no lixo Rapaz Sou minha aranha Yo 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 Daniel, Daniel Você tá me vendo? Cadê? Tô escondido Tô escondido Tô escondido Aqui, ó Daniel, aqui, ó Aqui, Daniel Tô escondido Tô escondido Tô escondido Ó, meu chapéu nem vai aparecer, né? Vou dar um susto Vou dar um susto nos caras aqui Vou dar um susto nos caras aqui, ó Vou dar um susto Puxar, puxar os caras aqui Olha o cara aí de velho Do seu lado Cadê o cara de velho? Ah! O cara tem cabeça de foca aqui, mano Esse bicho feio, mano Acho que é um Eita O ônibus tava parado Daí o ônibus começou a andar Atropelou os caras, velho Coitados, mano Olha pra baixo Cadê você? Olha retinho pra baixo E aí, meu irmão Parece que é esse jogo de terror, mano Ó o cara mandando o passinho do Fortnite aqui, mano Bebendo ainda, velho Ali Meu Deus Como que ele Acho que quando ele bebe Ele fica pequenininho, mano Ó que fofinho o cara, mano Mata Mata Mano, essa máscarazinha de Essa máscara de ursinho É muito fofinha, mano Eu tenho essa máscara É de graça Ela foi de graça, mano Me manda o código Eu quero ter essa máscara Ó o cara ali na frente Cadê, cadê? O que que esse cara fica fazendo ali, mano? Não dá pra entender nada Vou dar um susto Eu vou dar um susto ali embaixo aqui, ó Vou descer Vou descer pro segundo andar Aê, tô aqui embaixo Cadê você? Olha, olha pro começo do busão Começo do busão? Ai Peraí Que que isso é nessa mão, velho? Isso o quê? É o celular Peraí, rapidão Nossa, olha pra mim Olha pra mim, olha pra mim Olha pra mim Atravessei Cara, velho em cima Mano, eu quero pegar uma pizza Dá uma pizza Dá uma pizza Que isso? Tem um iPhone na minha mão Cadê? Tira, faz uma pose pra foto aí Jojo Que merda Viciado em Jojo do cara Respeito Respeito a minha cultura Eu quero pegar uma pizza aqui, mano Peraí Pizza É bem aí que é o mesmo que eu quero que você vá Como que eu pego a pizza, velho? Você sabe me dizer? Cara, pra você pegar a pizza é o seguinte, velho Eu acho que tu vem aqui Por que que tá ficando tudo piscando vermelho aqui? É por causa Um prédio, velho Eu queria Nossa, eu queria ter descido ali Eu tô descendo Eu já desci Tô no prédio aqui Peraí, eu vou descer também Cadê? Ah Tô indo Fica aí Cadê você? Eu tô voltando Eu já voltei Eu tô tentando Pera, tu tá Eu acho que não dá A gente anda junto com o cenário, mano Volta, volta Volta Ah Vai, vai, vai pro túnel Vai bater Peraí, eu vou agarrar nesse carro Cadê o carro Agarra nesse carro Não, dá pra agarrar mesmo Eu agarrei no carro Eu quero agarrar Vem, mano Vem Corre, mano Eu vou te dar a mão Vem, eu te ajudo, meu amigo Vem, vem Vem A gente vai passar esse ônibus Boa Ô, ônibus lixo Caraca Caraca A gente tá puta agarrado no carro, mano E aí, seus trouxa Toma A gente tá passando os caras, velho Que maldade Ó, tem um bagulho Olha os cubos viajando em volta do ônibus lá, velho Minha Tô de boa aqui no meu carrinho, velho Eu só tô aqui, ó Tchau Ô, muito bom Não, volta Eu vou pular pra ficar com você, pera Calma aí que eu buguei Eu abri um teclado aqui Aí, mano, Michael Jackson Ó, ó, ó Ó Ó Aqui eu tô dançando com a foca aqui, mano Dancinha do Fortnite Peraí que eu li Do 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 O que é que ele tá dançando, mano? Verde O que é você? O que é você? Eu tô fazendo competição de dança aqui com a foca Olá, Helio Você brota atrás do cara Será que eu consigo agarrar no chão? Nossa, agarra no chão Agarra no chão Você uniu Agarra no chão Olha aqui, olha aqui, Leo Tô olhando, tô olhando Invisibilidade Calma aí Ó Próxima parada Stevens Vile Será que sem se descer numa parada a gente pode ficar lá pra sempre? O que você tá fazendo, mano? Peguei, peguei E aí, cara Como que você tá, mano? O cara abre o refrigerante aqui Dá um gole Dá um gole Olha pra baixo Isso é muito bom, velho Pior que seu boneco é branco Parece que é esse bagulho de terror mesmo Cadê o Daniel? Dança, dança, dança Aqui, ó Mano, brau É isso aí Agarra, 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 agarra Um, dois, três e já Segurei Eu não consigo Oxe, não tá dando Por que não? Pera Será que tem que ser na luz? Não, porque Eu agarrei na luz Meu Deus Pera, eu vou tentar também Eu caí Agarrei na luz, agarrei na luz Ah, você caiu Mano, o cara tá Capotando ali Tô indo atrás Mano Que isso? Olha aqui Cheio de zumbi aqui, velho Mano, que Meu Deus É muito default É muito default Eu não consigo Meu Deus Que medo, velho Bacon high Eu vou subir no ônibus Eu tô com medo Desse zumbi aqui Pera aí Ela corre, pelo amor de Deus Meu Deus, velho Estão seguindo Eles me mataram, eu acho Mano, esses bichos aí Matam a gente Meu Deus Tô aqui no telhado Cadê? Como que você joga? Como que você joga isso aí? Aqui, ó Aqui, ó Pipó, pipú Pipú, pipú, papá Vai, repete Pera, faz de novo Pipó, pipí Pipó, pipí, pipó Ah, pô, porra Você tá fazendo um bagulho maior complexo Pera, faz de novo Pera, faz de novo Ó, pipó, pipí Pipó, pipí Pipó, pipí Pera aí, ó Pipó, pipí Pipó, pipí 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 Errou no último Você errou Ah, não Ah, que bosta Olha o carinha Embrazando aqui, fi Aqui, aqui, aqui Eu também consigo, hein Aqui, ó Essa daqui, ó, Léo Léo Adeus Não Oh, oh, oh Oh, oh Evento Evento Olha a lua, olha a lua A lua tá sumindo, velho Cadê? Olha lá Tchau Mano, o que vai acontecer? Eu tô com medo Bora lá pra frente Bora lá pra frente Ah, eu caí Vamos lá pra frente Mano, o que que tá acontecendo? Ah, eu só queria tomar um sorvete Mano do céu Eu tô com medo, velho Olha o capeta Pronto Tô em cima do banco Igual você Me abraça O cara quer um abraço Seu fã Tem um abraço nela Oh, meu amigo Toma um abracito Cadê? Toma Oh Eita, tô bugando The event is over O que que esse cara tá fazendo? Oh, aniversário É meu aniversário Obrigado, gente Parabéns Oh, amigo Parabéns, meu amigo Parabéns Feliz aniversário Aqui, galera Aqui, galera Parabéns Ah, era seu Desculpa Eu esqueci Desculpa Não Não Será que ele se matou? Ué, cadê ele? Eu não tô vendo ele Deixa eu ver aqui do outro lado Não Eu tô com o bolo Eu ganhei o bolo Eu tô com o bolo Cadê? Eu te dou o meu bolo Você Não, tô quase com o bolo Vou te dar meu bolo E você me dá meu bolo Cadê? O seu bolo Oh, vai Que gosto de nada Que gosto de realidade virtual Mas falou Falou, Daniel Aqui é a minha parada Eu vou ficar aqui Tchau pra vocês Cadê você? Tchau Tô aqui fora Aqui, ó Deixa eu dar um abraço Aqui é a minha parada Aqui, mano Cadê você? E aí, dá um abraço Tchau, mano Vou sentir saudade, velho Pode entrar no ônibus Senão você vai perder, mano Tchau, Leo Tchau, mano Aqui, ó Tchau Tchau Tchau, gente É meu ponto aqui, ó Tchau, tchau Tchau, Leo Tchau Ai, ai, ai Bora andar debaixo do ônibus Bora Aqui, debaixo do ônibus Aqui Vem, 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 Daniel Vem, Daniel Bora ser hardcore mesmo Aqui, cadê? Alec Alec Aí, galera Desafio hardcore aqui pra vocês, meu irmão Vamos desafiar o zóio aqui, ó Hashtag Zóio Anda debaixo do busão Duvido E se a gente agarrar uma mão num ônibus E outra no chão, tá ligado? Na mão Faz isso, não Eu fiz Eu agarrei Não, não, não Desagarra, desagarra, desagarra Vai dar merda Não, eu sou hardcore Não, vai dar merda Mano, tá bugando muito Sempre tem um trouxe Aê, começou a andar Ai, caralho Segura, doido Segura no chão Segura Segura no chão Segura Deixa eu segurar também Ô, louco O chão anda junto com o ônibus A gente pode segurar só no chão, mano Aqui, boa Verdade Olha, o bolo fica aqui na frente, ó Só pegar, mano Aonde, onde, onde Eu quero Aqui na frente, aqui Eu vou comer tudo Se você comer tudo Eu te quebro na porrada Então vem logo, mano Tá acabando Sabe Bolo caiu no chão aqui Tem cinco segundos pra comer, mano Pode comer Cadê você? Eu não tô te vendo Eu tô aqui em cima Cadê? Ah, tá Você vai se matar? Não faz isso não, mano Você tem muito pra viver ainda, velho Abaixo, velho